31 de outubro de 1517 31 de outubro de 1517 foi um dia que mudou a história em particular do cristianismo. Nesse dia, o corajoso e arrojado monge e doutor católico Martinho Lutero afixou a sua disputação sobre o poder e eficácia das indulgências, documento mais conhecido como as 95 teses de Martinho Lutero. Nessa ocasião, e embora o papado romano já viesse a enfrentar resistência há vários séculos, este ato de Lutero foi o catalisador decisivo para a grande reforma protestante que se seguiu. Em pouco tempo, os escritos e propostas de Lutero foram espalhados por toda a Alemanha e também pela cristandade. O povo comum, até então na ignorância, começou a ser despertado para os abusos e enganos papais e para a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Ao longo dos séculos seguintes, foram recuperadas muitas verdades bíblicas escondidas pelo Romanismo. Pessoas despertaram da ilusão e do engano da tradição e doutrinas de homens para aquilo que a Bíblia realmente diz. Contudo, ao longo das últimas décadas, talvez possamos dizer do último século, o panorama protestante tem vindo a ser alterado não tanto por imposição externa direta, mas mais por cedência e compromissos internos. Os últimos anos foram particularmente reveladores. Desde líderes evangélicos que acolhem o papado com renovada simpatia, até governantes que, cada vez mais, parecem recorrer ao líder romano, o fosso que separa o romanismo de vários setores da sociedade tem vindo a ser neutralizado. O observador mais atento irá certamente constatar que essa aproximação se intensificou após a realização do Conselho Vaticano II, no início da década de 1960. Nesse evento, os bispos católicos presentes aprovaram por esmagadora maioria um decreto com o título Unitatis Edintregatio, que quer dizer Restauração da Unidade. Este documento, ao contrário de outros anteriores que apelavam aos que se tinham afastado da comunhão católica para que simplesmente regressassem, focava as intenções na unidade do povo de Deus e nos distintos grupos cristãos e suas particularidades. Resumidamente, considera-se os cristãos de forma geral como irmãos de uma grande família que se deve novamente reunir, entenda-se bem, ao abrigo da Igreja Romana. Após cerca de meio século, é por esta razão que o Papa Francisco tem dedicado muitos dos seus esforços à questão do ecumenismo, ou seja, à aproximação entre as várias denominações religiosas, nomeadamente as cristãs. Especialmente significativo neste âmbito é o evento que se realiza hoje, 31 de outubro de 2016, em London, na Suécia, um país preponderantemente luterano. A um ano de se assinalar os 500 anos desde a fixação das 95 teses por Martim Lutero, a Federação Mundial Luterana e a Igreja Católica Romana irão organizar conjuntamente uma comemoração ecuménica da Reforma. O Papa Francisco e o Bispo Munib Yunan, presidente da Federação Mundial Luterana, estarão presentes nas cerimónias. Pode ser difícil perceber como é que, através de um evento ecuménico, se celebra algo que consistiu de uma ruptura, uma separação, principalmente quando tomamos em conta que o objetivo declarado da celebração é destacar e aprofundar os desenvolvimentos ecuménicos que têm acontecido. Mas talvez faça alguma luz perceber que isto surge na sequência de um relatório comum aprovado tanto por luteranos como por católicos, intitulado Do Conflito à Comunhão, que encoraja e incentiva luteranos e católicos a se unirem na partilha do Evangelho e a refletirem no sofrimento causado pela divisão. Este evento surge assim como uma antecâmara de uma possível confirmação do final da histórica divisão entre luteranos e católicos, algo que deverá ocorrer daqui a um ano, quando se assinalarem os 500 anos da divulgação das 95 teses em Wittenberg. Nesse famoso histórico documento, logo no início do texto, Lutero declarava que tomava aquela medida por amor à verdade e no empenho em elucidá-la. Perguntamos, será esse o propósito dos seus seguidores no século XXI? Será que a verdade bíblica pela qual Lutero tanto lutou e sofreu sairá fortalecida com esta aproximação a Roma? Será que o povo vai ser dirigido a essa verdade e entendê-la? Infelizmente, muitos parecem não estar suficientemente atentos para conseguirem discernir o invariável veneno da serpente por baixo da variável pele do camaleão. Preste bem atenção na advertência que temos hoje quanto aos perigos que existem para os protestantes em seguir este caminho, aparentemente agradável, de esforços e celebrações ecuménicas. O catolicismo é o ajolhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de a conseguir, acrescenta indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha e de que pequenas concessões de nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a obedecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. O Grande Conflito, página 563. Então, qual será finalmente o resultado de todos estes esforços de aproximação? Diz novamente a pena inspirada da Irmã White. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembarassar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais, de sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Revue and Herald, 1 de junho de 1886. Seria muito bom que os homens, povo comum e lideranças religiosas, se juntassem e se unissem em torno das verdades bíblicas e da observância dos mandamentos de Deus. Mas não é este o caminho proposto por este tipo de iniciativa. O mundo aproxima-se rapidamente das suas cenas finais. Fiquemos atentos e preparados enquanto tudo aquilo que está anunciado acontece à nossa frente.